Abelhas e suas castas Vamos conhecer a atividade das abelhas, como flutuar coisas em HTML e CSS e também como pesquisar novas propriedades CSS e tags HTML que nós não vimos no curso ainda. Esta é a página das abelhas. Você deve seguir essas instruções para poder fazer a atividade. Flutuando coisas É muito comum, especialmente em jornais e revistas, que a gente tenha imagens como se fosse dentro do texto. E o texto vai lá e se ajusta para poder caber as imagens. Isso chama flutuar as imagens ou deixá-las flutuantes. Na web a gente também pode fazer isso. Por exemplo, reparem esta página das abelhas. Nós temos essa imagem da abelhinha e o texto está acompanhando essa imagem. A gente pode fazer isso utilizando uma propriedade nova do CSS que chama float. A float pode possuir valores left, right e known. Sendo que known é o valor padrão e indica que a imagem não está flutuando. Aí lá no arquivo HTML, como que eu vou colocar? Eu vou colocar a imagem antes do texto que vai se adequar a essa imagem. Como funciona essa propriedade float? Primeiramente, o elemento que está flutuando é removido do fluxo tradicional. É como se ele parasse de ocupar espaço na página. Os elementos block que são definidos depois dele simplesmente fingem que esse cara não está ali mais. Os elementos inline que estão definidos depois dele respeitam e se ajustam ao formato da imagem ou do elemento que está flutuando. Vamos fazer com que nesse exemplo, esse parágrafo que tem esse D, amazing, fique flutuando à direita. Vamos fazer isso ao longo dos próximos dois slides. Primeiramente, vamos mudar a largura desse parágrafo para ele não ocupar 100% da largura. Então vamos definir que ele tem a largura de 200 pixels. E agora vamos falar que ele também está flutuando à direita. Olha o resultado que a gente tem. Então reparem que os elementos declarados antes do parágrafo, esse H1 e esse H2, não aconteceu nada com eles. Os elementos declarados depois do parágrafo, que é deste H2 em diante, se for um elemento block, ele ignora que esse elemento existe. Reparem que esse H2 está vindo até aqui, passando por trás do parágrafo. Agora os elementos inline respeitam e se ajustam a esse cara que está flutuando. E como arredondar bordas? Você vai precisar fazer isso para o exercício. Só que tem muitas propriedades que a gente não tem tempo de ver neste curso. Contudo, a web é uma ótima fonte de informação sobre programação web. Então pesquise como arredondar bordas em CSS no Google, por exemplo, clicando neste link. Agora você está pronto para começar o nosso exercício. Até mais! Tchau!